O que eu estava pensando para o show? O show se é composto de três momentos, por isso se chama Tríade, então tem um primeiro momento que é uma explosão, que é um nascimento, que é um começo, um segundo momento que é um momento de descoberta, então tem uma exploração juvenil mesmo de descobertas, de curiosidades, nesse sentido. E um terceiro momento de transformações, então tem mais certezas, tem uma coisa de experiências, até por algumas letras de algumas músicas, enfim, coisa nesse sentido. E uma das maiores preocupações é ter vários momentos, como que eu posso colocar, para não ficar uma coisa monótona, sabe? Então não ser só o sonoro ou só o visual, então ter uma interação entre os sentidos. O que vocês acham? Que seria dividido por vídeos que introduziriam esses assuntos. Sim, os vídeos, tanto o visual, vídeo projeção, o visual do palco e tudo fazendo referência ao três. Ao três. E a sua mensagem, a mensagem que você quer passar em cada vídeo. Sim. Mas dentro dessa proposta que eu falei, meio evolutiva, sabe? Sim. Então é como se fosse uma constante contando uma história e que as pessoas têm essa flexibilidade de entender essa história e até mesmo refletir a própria evidência dentro dessa evolução. Ó pronta para o estilo de desespero. Exato Música Música Obrigado.